Bom, gente, eu vou gravar um vídeo aqui que eu achei que combinou com essa turma aqui. Tem a Joyce, que dá aula de inglês, tem a Regina, que você tem feito alguns filas de ajudar algumas pessoas, uma terapeuta e uma coach nas redes sociais. É isso, né, Regina? Isso, é gerenciamento de redes sociais. Se quiser, depois você posta aqui o link no Zoom, que aí eu abro uma das duas só para mostrar quem que você está atendendo. O que é o seu trabalho? A Elemento é um coletivo que há muito tempo, desde 2014, eu venho trabalhando para criar um grupo, uma rede de confiança no ambiente digital. Recentemente eu transformei o conceito, depois vocês clicam lá na página, assistem o vídeo, não preciso passar esse vídeo agora. Só vou passar aqui, só para vocês verem o visual da ideia aqui. A ideia não é mais ser marketing digital. Por quê? Porque a Joyce é professora de inglês, então ela não é uma profissional digital. E aí veio um insight de ser uma rede de empreendedorismo digital. Porque aí a Joyce é uma... Todo mundo é empreendedor digital. Empreendedor que não é digital hoje, ele não é empreendedor. Concorda? Pode alguém ser um empreendedor sem usar o marketing digital? Não. Então aqui eu falo várias coisas e eu passo algumas premissas. Então não precisa haver aqui algumas premissas do que seria esse coletivo. Você não paga, mas você precisa, pelo menos, se comprometer com algumas premissas. Ou seja, se você falar, não acredito nisso, então tudo bem, não precisa pagar, mas também não precisa participar. Concorda? É que nem ir para a igreja, você não tem algumas regras de etiqueta. Ou veganismo, né? Veganismo, você não pode comer carne, não pode usar. Então tem umas regras. Se você não cumpre aquelas regras, você não faz parte do coletivo. Concorda? Então tem umas regras. Tem aula de inglês. Se eu for para a aula de inglês da Joyce, ela fala, olha, pessoal, tem um encontro de inglês. É gratuito e tal. Para a gente treinar a conversação. Falar, mas eu não quero falar inglês. Então não precisa vir, cara pálida. Mas não tem lógica a pessoa participar de um negócio que tem umas regras. Eu fiz esse post hoje. Depois vocês dão uma olhadinha. Eu fiz mais de 80 horas de imersão em cursos. E eu fiz aqui um resumo desses treinamentos que eu fiz. Eu juntei tudo num lugar só. Então assim, está fácil. Vocês olham aqui, assistem depois. Mas o que eu estou pensando? A ideia é, se a gente pensar isoladamente, a Regina vai lá fazer o curso e vai tentar alguma ação. A Joyce vai fazer o curso e vai tentar uma ação. Se a gente não juntar tudo num pacote, as coisas não conseguem fluir da melhor forma. Então aqui, para vocês terem uma ideia, são projetos e ideias de um coletivo que eu venho formando ao longo do tempo. Então todos os coletivos que eu vou tendo, juntando, eu digo, vamos pôr a ideia aqui. E adivinha se já não tem uma ideia de intercâmbio virtual. Isso daqui foi ano passado que eu tive essa ideia, está vendo? Então a ideia é simples. Você pegar grupos de adultos que querem praticar idiomas. Então, vai fazer o quê? Opa, calma, volta aqui. Você pega brasileiros que queiram aprender inglês, mentoria para conectar com pessoas de outros países, e a gente achar os estrangeiros que falam inglês nativamente. Naturalmente, quem paga a conta? Quem paga a conta é o brasileiro que vai treinar inglês. O cara que é o nativo, ele deveria até receber uma parte do dinheiro. Porque a ideia é localizar as pessoas e você promove esses grupos, entendeu, Joyce? Então, no lugar de você cuidar dos 10, dando aula para 10, na verdade, você pode juntar os 10 e falar, olha, a gente vai promover encontros e fazer dupla. Eu, por exemplo, eu conheci algumas origamistas, uma da Índia e uma da África do Sul. Então, de repente, eu poderia combinar com elas, falar assim, olha, vamos conversar toda semana de inglês e falar de origami? Quer dizer, uma da África, uma da África do Sul, uma de... Agora, eu não fiz isso por quê? Porque se tivesse alguém coordenando isso, é mais fácil. Porque a pessoa poderia falar assim, olha, vou falar com fulano, vou negociar, vou combinar que, sei lá, um valor X também, né? Às vezes fala assim, porque a pessoa fala, por que eu vou conversar com o Márcio toda semana, gastar uma hora minha aqui para treinar o inglês dele? De repente, você pode falar, não, mas aí você treina o seu miro. Então, você pode achar alguém que quer treinar a miro, ele treina o inglês, faz a ponte e quem ganha? Ganha quem fizer essa ponte. Então, dinheiro é bom e a gente agradece. Agora, tem outro projeto aqui, que eu não sei se vou achar aqui nessa brincadeira toda aqui que eu estou vendo. Deixa eu ver, é mais fácil. É mais fácil, eu já abri aqui a janela. É esse aqui, ó, secretariavirtual.club. Já tem um site, já escolhi o domínio, mas está meio paradinho. Adivinha para que é? Para capacitar pessoas que querem trabalhar, como a Regina falou. Agora, olha a oportunidade, Regina. No lugar de você ser uma pessoa só, você pode criar um grupo para atender. Então, o segredo qual é? Como é que eu sei que um negócio vale a pena investir tempo? Vocês acreditam que está aumentando o número de pessoas que trabalham como assistentes remotas ou secretárias virtuais? Então, eu sou uma assistente virtual. Eu já trabalho nessa área desde 2017. Ah, você já trabalha como assistente virtual? Já. Eu sou secretária já há 12 anos. Ah, então... Secretária CLT, já há 12 anos. Ótimo. Só que desde 2015 que eu tenho essa ideia de trabalhar remoto. Ótimo. E foi quando tudo começou, né? Quando as secretárias quiseram começar a trabalhar. Foi onde surgiu as primeiras. Eu tenho amizade com as primeiras que começaram. Entendi. Só que na época eu fui CLT. Eu era CLT, não podia sair. Então, mas olha que legal aqui, ó. Eu estou mostrando o Google Trends. O Google Trends, ele é uma ferramenta que permite eu comparar até cinco palavras. Eu vou colocar home office, mas nem precisava, né? Então, você consegue comparar tendências de palavras charmes. Então, por exemplo, home office. Olha só o que aconteceu na pandemia. Deu um pico gigante. Depois caiu. Márcio, caiu home office porque as pessoas não estão mais se interessando pelo home office? Não, cara pálida. Caiu porque as pessoas já sabem que é o home office. As pessoas já se acostumaram a trabalhar no home office. Então, eu tenho que eliminar essa palavra daqui. E eu posso comparar com outra palavra, que é aula de inglês particular. Ou seja, eu vou comparar como que está aí a aula de inglês particular. É que aqui não deu para... Foi muito específico, né? Eu vou colocar aula de inglês só para a gente... Se bem que a aula de inglês já vem crescendo bastante, né? Na verdade, não cresceu tanto por causa da pandemia. Mas deixa eu comparar aqui, ó. O que eu quero comparar aqui para mostrar é assistente virtual ou secretária virtual. Eu percebo aqui que assistente virtual está crescendo mais do que secretária virtual. Mas você sabe o porquê que um cresce e o outro não? Não. Adoraria saber. Eu posso te dizer o porquê. Adoraria. Estou com a especialista aqui. Então, é que a secretária... Para você ser secretária, você tem que ter a formação. Ou acadêmica, ou na faculdade, ou técnico. E o secretariado você faz ou na faculdade, né? Que são quatro ou cinco anos, não me lembro agora. Ou você tem que ter o técnico em secretariado. E você fazendo a faculdade, a formação, você tem até direito a tirar o antigo DRT. Já entendi. Mas é mais burocrático. É mais burocrático. Agora, assistente, qualquer uma pode ser. Pode ser eu, você, a Joyce, qualquer pessoa. Então, vamos lá. Já a secretária, para se intitular secretária, tem que ter a formação. Entendi. E muita gente não tem. Entendi. Ótimo. Então, olha só. Esse vídeo eu não vou publicar enquanto a gente não transformar isso em um negócio. Deixa eu te explicar o que eu acabei de fazer. Fui na Goderi. Inclusive, cinco da tarde hoje, eu vou dar uma aula de como criar sites na Goderi, tá? Então, anotem aí, cinco da tarde. Gente, esse domínio custa cinco reais no primeiro ano. A partir do segundo ano, é noventa e quatro reais. A gente acabou de ver aqui, no Google Trends, acho que eu perdi aqui o Google Trends, cadê? Não, tá lá no Google Trends. A gente viu que assistente virtual cresce mais do que secretária virtual e a Regina acabou de explicar. Então, Regina, esse domínio, você precisa entrar no Goderi, criar uma conta sua e registrar no seu nome. Antes que eu publique o vídeo. Porque se eu publicar o vídeo e alguém ver o vídeo, a pessoa registra. Ah, Márcio, mas e aí? Como é que eu faço depois? Aí a gente tem que formar um grupo de trabalho. Porque eu vou até parar de gravar agora, só mostrando mais uma coisa aqui, ó. E eu termino assim. O que eu quero que vocês percebam é assim, o Márcio não quer mais abrir projeto. Eu quero fazer o projeto de vocês darem certo. Porque eu não dou mais conta. Gente, olha só esse Miro. Quem vocês acham que montou esse Miro aqui? Que colocou tudo isso aqui? Fui eu. Agora, vocês acham que eu dou conta de tocar todos esses projetos? Não. Agora, olha só esse site aqui. Que legal esse domínio. Criatividade.online. É bom? É bom, né? Com quem que eu tô me conectando pra falar desse projeto? Um cara chamado Denilson Chicago. Quem que é esse Denilson, Márcio? Nunca ouvi falar dele. Esse é um dos caras mais importantes. E é japa, né? Esse cara aqui, ele é um dos melhores palestrantes do evento World Creativity Day. Pensa no cara que você conhece e fica abismado. Você fala assim, nossa, como eu não conheci esse cara antes. E adivinha se eu já não marquei uma reunião com ele? E eu vou mostrar aqui que tá legal, vai. Pra terminar de gravar. Só pra vocês perceberem que quando você tem um domínio legal, começa a criar um projeto bacana, um blog, escolhe um domínio muito bom. Aliás, a Regina já tá lá registrando, né? Olha que legal. Aqui, Denilson. Conversa com Denilson Chicago. Só me arrependi que eu fiz uma gafe tremenda. Eu gravei errado o meu áudio. Ó, eu fiz uma reunião com ele. Pode bater o papo com o Denilson. Ó, esse cara é o Denilson. Aí, deixa eu colocar aqui um pedacinho só pra vocês verem. Fungível pra curto prazo. Uma segunda que eu acho que seria super legal também, é nesses novos workshops que eu tô criando, que as empresas estão demandando. Eu já sabia que você faz isso. Eu ia te falar, ó, Márcio, eu tomo com demanda aqui, ó. Eu preciso fazer algo que fale sobre... Vou dar um exemplo prático, tá? Tem uma empresa que acabou de me pedir agora um projeto sobre saúde mental. E aí... Tá vendo? O que é que eu tô mostrando pra eles? O que é que eu tô mostrando pra eles? O que é que eu tô mostrando pra eles? O que é que eu tô mostrando pra eles? O que é que eu tô mostrando pra eles? Parar de compartilhar e parar de gravar. Já deu pra entenderem.